Quintal dos Açores Quintal dos Açores Quintal dos Açores Vamos lá. Obrigado. 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 Não, não, não. Não, não, não. Tu parras com YouTube, não é? Não. Olha, olha. É, tu não entende. Isso é... Cantinho! Olha, olha, olha... Diz ideia? Diz isso, é Chir, irmão da Marte, ali. Vai, vai, olha pra mim. Tchau, tchau. . . . . . Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.